o machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no brick rigs aí para vão descer mais uma vez o cânion aí eu estou aí com o cara que tá no meio do caminhão aqui ó o que você fez aí ficou preso tem que entender que eu fiquei preso aqui o caminhão tava com problema eu vim a consertar beleza a beleza já passa no canal do tafim lá e olha que o cara ficou preso não vem do caminhão beleza caminhão bitrem e vambora né vambora beleza vambora vamos lá certeza o cara ainda pegou o cara no meu caminhão ainda você é pesado é isso firma tá você viu a velocidade que ele vai é ele é meio pesadão não é é mas ele puxa muito cara ele tem muita força é mas para descer não precisa tanto assim não não mas a gente pode depois até testar um saltando com ele aí se você se as galera quiser ó e agora não decide ele vai bem né porque sair ali ele é bitrem em manos ele é ele é extenso também que não tá bugando né não tá bugando aí aqui não apertar o l o l o buzininha ó mas olha que da hora esse caminhão tu ia perceber que as luzes ali do lado fica tudo acesa ficou tudo é mano é esse caminhão aí ali dentro e atrás 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 dele tem uma luz verde velho é que tu não vai conseguir ver mas acho que é louro caminhão dele dentro dele ali é de madeira nossa para mim tu tem uma parte que tá deixando tenta entender que caiu umas 10 mil rodas minha beleza eu vi caindo ali mas ficou normal ainda estamos andando estamos andando estamos tranquilo e aí eu não sei como é que ele tá conseguindo segurar todo esse peso com pouca roda aqui que eu tô velho mas você não perdeu nenhuma ainda né não para mim tá tá tão todas ali agora deu uma acelerada aqui também tá mais escuro bora 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 cuidado beleza safe quero ver o cotovelo ali beleza eu vou eu vou usar o joelho beleza o cotovelo não o cara vai a nossa velho passei perto 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 nossa cara para mim tem o caminhão eu tenho que restaurar nossa agora deu ruim sabia sabia velho pera aí eu ainda tô tranquilo aqui até ele nossa tá caindo umas partes do teu caminhão velho eu acabei restaurando da porta da porta do motorista caiu as partes normal aqui deve tá bugado eita agora quero ver aqui tem coragem nossa eu fiz eu fiz fechar demais fez olha onde é que eu fui não sei louco eu vou aqui ó nossa quase caí no link nossa pela primeira vez na história do cânion eu fiz a curva certa top certeza eu fiz pelo meio ele fez fechar demais top vou virar motorista de caminhão agora suzão vou começar a fazer mudança você é louco eu vou trabalhar remunerado vambora tá tá afim os truque mudanças você é louco qual que é o nome da minha empresa aí manos escolhem aí o nome da empresa tá afim a truque tapinha tapinha transportes tapinha transportes chega a sua mudança em um tapa cadaca deixa eu só deixa eu mexer no sol aqui um pouco que só não eita aí tem que colocar pedi para as quatro beleza eu dormi acordei já tava sol aqui isso é louco dormi na estrada eu ainda tô dormindo ainda você é louco o cara é sonâmbulo mano olha esse sol velho tá bonito demais esse caminhão tem força em nossa canta tá caindo várias peças do meu caminhão velho nossa mas acho que vai fazer um saltando com esse caminhão ainda acho que dá ruim ainda será mano é porque é tempo se der tempo a nossa viagem aqui a gente pode tentar saltar lá no final com ele tem que entender que eu acho que meu caminhão perdeu o freio não tá com a luz ligado ainda não só a luz aí eu eu gosto de gastar bateria beleza tá faltando luz em casa sai da frente escutou minha cozinha escutei é alto vai ter que ligar a luz aqui também aí também por isso que eu nem desligo beleza eu tenho preguiça de ligar e desligar a luz não beleza um botão só eu tenho preguiça de apertar um botão vai 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 beleza eu vou tomar uma rebite aqui para ficar acordado nessa estrada aqui eu dou uma energética o cara o cara é patrocinado pela inter pela pela monster aí você é louco é louco eu nada e ainda era e aí peraí que aqui tem um uma subida aqui acho que vai ficar travado aqui nossa eu jurava que você ia falar que tem uma subiu eu já ia começar a certeza bora bora eu tô com a chegando já uma subidinha meio complicada ali é meu e agora também tem umas descida aqui na frente que brincadeira né o problema dessas descida com curva que tu perde pode perder o freio aí tu vai passar reto beleza beleza eu tô poucas eu tô acelerando uma mil mano eu tô com poucas filho acelera essa jossa aí que eu vou passar por cima na certeza eu não restaurei ainda mano você é louco velho certeza tá com a roda quebrada lá de cima lá certeza eu tô com 10 rodas a menos você é louco velho não tá soltando umas peças do meu aí aqui tá normal agora aí não agora soltou nossa velho tá soltando umas peças ali ó tá acelerando também mano tá top eita mais uma roda que eu perdi beleza cara vai chegar sem roda perdi mais uma duas três rodinha nossa caiu um monte de pão tá nossa 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 pra mim tu perdeu a parte final ele que eu perdi a parte final beleza beleza e tenta tentar restaurar aí espera aí mano eu acho esse caminhão aqui eu acho que ele sobe o aquele desafio das pedras lá no salte será que tentar ali rapidão é mais para frente ali deixa eu Já vou ir pra lá Vai lá Vamos ver se o caminhão não bugar aqui também Nossa Vai dar ruim aqui pra restaurar Consegui restaurar um pouquinho mais pra frente Nossa O que você tá fazendo aí? Beleza 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 Nossa, esse aqui não vai dar muito certo não Vai quebrado assim mesmo? Vai quebrado assim mesmo, vamos embora Então conta aí 1, 2, 3 e fui O cara já tava indo Não fecha não Eu tô pouco, Cacuzão Ah, fechou O cara me fechou Beleza Tenta entender que eu explodi Numa pedra de 2 centímetros Nossa Nossa Eita Vai lá, vai lá É Muito peso Ah, beleza Ah, mas tenta entender que eu tava dormindo Mas eu vou acordar, beleza Não, beleza Rapidão Antes de eu dormir Deixa eu só ver se eu consigo subir isso aqui Não é possível Olha lá Tenta entender que eu tô num pesadelo E eu dormi de vez Não vou acordar mais Falou aí Falou aí Tenta entender que eu tô indo O que é isso?